Hoje é a nossa festa especial para a imprensa e vocês são parte muito importante da nossa festa. Certeza que nós vamos estar divulgando mais e melhor através de vocês. Eu quero agradecer a presença de todos, e se eu dar as boas-vindas, vou passar a palavra para o senhor José, que ganhou a licitação e vai fazer a questão da organização da nossa festa. Bom dia a todos, imprensa regional, autoridades aqui presentes, servidores públicos. Para nós é uma grande honra poder estar em frente da organização da 24ª Festa da Taim, uma festa que foi um divisor de águas nesse município, desde a primeira edição realizada pelo governo Jairo e Luizinho. Teremos uma estrutura invejável montada aqui nos próximos dias, teremos quase 7 mil metros de área construída especificamente para a festa, teremos grandes novidades a nível de dinâmica, de movimentação e segurança dentro do evento, e com certeza teremos muito conforto, muita segurança, atrativos nacionais como o das Arranhas na quinta-feira, Munhoz e Mariana no sábado, e Yasmin Santos, que vai ser um estouro nesse show de sábado. Podem ter certeza que vai ser um dia memorável e histórico aqui na União de Rincão. E dizer que a gente vai estar ali de braços abertos para poder servirmos e recebermos. Obrigado. Bom, queria agradecer a todos, a imprensa, especialmente, que está acompanhando o Centro Balneário em Rincão, ajudando na divulgação do nosso balneário, que tem sido importante para a nossa cidade o que está acontecendo nesses últimos dois anos aí, aos nossos vereadores que estão aqui presentes, a todo o pessoal da nossa administração, dizer que nós estamos aí na 24ª Festa da Tainha, que nós estamos em cima, resgatamos ela em 2017, 2018, e eu tenho certeza que vai ser com muito sucesso também essa de 2019. Nós vamos mudar o local dela novamente, está vindo para a Beira Mar, aqui próximo ao calçadão, onde também vai oferecer uma estrutura diferente com calçadão ali à frente, as pessoas que vão estar visitando aqui o Rincão durante aqueles dias e à noite, uma iluminação diferente na hora, certo? Então, a gente quer agradecer a todos, e contar aí que possamos ter mais uma festa da Tainha com muito sucesso, como tem ocorrido nas últimas duas, como tivemos a temporada de verão com muito sucesso, com uma segurança muito grande para as pessoas que vêm para o nosso palmeado. Obrigado a todos, e vamos servir agora um peixe aí. Estão chegando a visita. Estão chegando a visita. Se demorar um pouquinho... Realmente são bonitas, Fernando, melhor que tudo. Dei mesmo. Estão chegando a visita.